E aí galera, suave, bom dia, boa tarde, boa noite, vai começar outro vídeo do quarto 2 minutos aqui no canal Onde eu falo tudo sobre as paradinhas em 2 minutos, você aprende no máximo conhecimento possível as coisas mais importantes Ali na descrição do vídeo, meu Instagram pessoal, minha consultoria, meu e-mail, tá tudo aí na descrição Meu grupo do Telegram, agora bora pro vídeo que o vídeo é curto, deixa o like se fica no canal Bora lá, deck durabolim galera, o que falar sobre deck durabolim? É uma droga excelente, para ganhar de força, tem uma meia vida muito longa, de 21 dias, absurdamente longa Por isso ela retém água pra caceta, porém ela é usada pra secar por alguns atletas em doses altas, acima de 600 miligramas por semana A deck é extremamente anabólica, mas perde pra testosterona e anabolismo, o que significa que a testosterona te faz ganhar mais músculo que a deck Deca inibir seu eixo hormonal extremamente rápido, em apenas duas aplicações seu eixo já foi quase 100% inibido O que significa que se você parar do nada, você vai parar de produzir texto e você vai ter que fazer uma TPC muito cara Ou ficar broxão se você não fizer, pelo menos uns dois meses A deck, ela auxilia em ganho de força, mas ao mesmo tempo ela te dá retenção líquida O que também ajuda na força, ciclo de retenção sempre dá força A deck aromatiza muito por causa da retenção líquida Então use sim o anastrozol pra não ficar parecendo uma mulher Com peitinhos e retenção líquida na parte da barriga, coxa, essas coisas A senhora vê quantos minutos do vídeo tem? Um de outro 29 ainda, tem bastante coisa pra falar A deck é muito usada, às vezes também com combinações como o estranosolol Pra evitar dores na articulação A deck, pra quem não sabe, é uma progestina E auxilia demais nas articulações de todo o seu corpo Pra quem não sabe, progestina são feitas pra isso Você usar na progestina, as dores articulares tendem a diminuir Caso a sua esteja baixa O estranosolol é conhecido como a droga que mais faz mal pra progestina E fazendo você sentir muitas dores na articulação Por isso, algumas pessoas usam doses baixas de deck com estano A deck pode aumentar, sim, algumas coisas no seu corpo Como pela lactina E você tem que cuidar disso, usando os protetores adequados Que é a que se chama cabergolina Porém é difícil, deck dificilmente vai te causar ginecomastia por aromatase É bem raro mesmo Mesmo ela te enchendo de água, ela quase não aromatiza nada Então, galera, o vídeo tá por aqui É uma deck que eu não usaria sem texto jamais Usaria em um ciclo de ganho de retenção Onde eu faria cipionato e deca Provavelmente a melhor combinação de todas Dura e deca também, mais ou menos Vai te causar espinha, queda de cabelo, curiosidade Muita espinha, muita curiosidade, muita água E é isso, o vídeo já tá se entendendo Em 2 minutos e 45 Quase que eu saí do quadro de 2 minutos Like, like, like Se inscreve no canal aí